Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje vou estar ensinando a fazer a vocês, a fazer esse lindo, essa linda caixinha de presente para o dia dos pais. Então gente, olha pra vocês verem que gracinha. Então, essa caixinha, ela serve pra colocar o bombons, caso você quiser presentear o seu papai. Bom, bombons, você pode também estar colocando, olha pra vocês verem gente, olha. Ela é toda feita de EVA, vocês podem estar colocando um perfume que você comprou para o seu papai, tá gente? Ou um sabonete, ou uma loção pós-barba. Veja como ficou lindo. Eu coloquei, olha, você pode estar colocando esses papelzinhos de seda. Então gente, fica uma gracinha. Veja pra vocês verem. São de várias cores. É feito somente com EVA. Você pode estar tampando, né? Então gente, vamos aprender a fazer? O que vamos precisar? Vamos precisar de EVA de três cores, preto, branco, vermelho ou azul, da cor da sua preferência que você queira que ele fique. Que a caixinha fique, tá? Vamos precisar também de uma fita de cetim, tá? De vinte e seis centímetros, que eu vou deixar todas as medidas pra você na descrição do vídeo, tá? Então gente, pra gente fazer esse coração, o que que vamos termos que fazer? Vamos pegar uma folha de ofício. É fácil fazer um coração, né? Na folha de ofício. Olha pra vocês verem. Então, pega uma folha de ofício, você dobra ela ao meio e faz, risca ela, certo? Você vai fazer dois corações. Então vamos precisar do coração pequeno, por isso que eu fiz essas duas. Aqui é o coração por dentro, é o coração pequeno e por fora é um coração maior. Eu prefiro fazer o molde, gente. O molde pra mim fica tudo mais fácil com EVA, pra ele ficar um corte bem certinho, tá? Então, depois, gente, desse coração já feito, já desenhado, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que fazer ele, fazer um desenho assim. Esse desenho você vai ter que riscar essa parte aqui pra ser, que essa aqui de fora vai ser um coração partido, vai ser o paletó dele. E esse vai ser o colete, que você pode escolher a cor da sua preferência. Nós vamos fazer dele preto por dentro e aqui vermelhinho, tá? E essa aqui por dentro, ela é sempre branca, ok? Por que? Fazendo o molde. Nós vamos fazer o molde porque aqui você vai poder cortar pra você cortar o EVA. Você fazendo o molde, aí vai ficar assim. Veja, aí vai ser um coração partido que você, que vamos colocar assim. Então, esse coração partido vai servir pra você fazer o molde do EVA, tá? E essa parte daqui, ela também vai ficar, só que você vai cortar ela um pouquinho maior, desse tamanho, pra você fazer, tirar o molde do EVA. Tá vendo que ela é um pouquinho maior? Que ela aí vai encaixar no meio, certo? Então, nós vamos prosseguir. Eu fiz dois corações. Você pode ver que aqui é um coração de molde grande e esse é o pequeno, pra poder facilitar na hora de cortar o EVA. Foi a mesma coisa que eu fiz com o coração partido e essa parte do coletezinho da camisa, certo? E fica mais fácil. E vamos, e essa tira, gente, vamos precisar dessa tira aqui também. Essa tira, nós vamos cortar ela porque tem ela branca, ela é a menor. E a maior, que é a de baixo, ela é uma tira preta. Nós vamos cortar ela preta. Ela é a tira maior. Que você não confundir, porque essa tira branca menor, ela fica pro coração maior. E essa tira, e essa tira maior, ela fica pro coração menor. Então, não pode confundir, gente. Por isso que eu fiz esse papel pra vocês não confundir na hora de fazer. Veja. Então, aqui tá bem escrito certinho, ó. A tira menor para o coração maior. E a tira maior, que é a tira preta, para o coração menor, tá, gente? Então, eu fiz aqui assim justamente pra vocês não fazer a confusão, tá? E o laço, como eu falei com vocês, eu vou ensinar vocês a fazer, tá? Ele é 26 centímetros de largura, né? E 5 centímetros de altura. E mais 4 botões que vamos precisar. Daqui a pouco eu vou ensinar vocês como fazer o laço, ok? Então, gente. A gente cortando os EVAs, né? Em formato do coração. Vamos fazer um EVA preto. e o branco. Vou colocar aqui pra vocês verem que um é maior do que o outro. O branco é o maior, que ele vai ficar como a camisa por dentro do palitozinho. Veja, ele é maior, tá vendo? O pretinho, o coração pretinho, ele é menor. E o branco é maior. E então, o que que vamos, temos que fazer? Vamos fazer primeiro a parte da frente, que é essa parte aqui do palitão. Então, gente. A gente usando o molde, como eu expliquei pra vocês, vamos fazer o corte do coração partido do EVA. Assim. E vamos ter que estar usando... Olha pra vocês verem. Eles vão ficar assim. Vamos ter que colar ele assim. Certo? Só que a gente cola primeiro essa parte aqui, ó. Que eu expliquei pra vocês, que é a sobra daqui. Então, nós vamos colar primeiro. Então, nós vamos separar esse coração partido. E vamos colar certinho no coração. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Certinho, ó. Vamos passar cola. Você pode estar usando ou a cola instantânea ou a cola branca, né? Eu vou usar a cola branca. Vou usar a cola branca pra gente poder, tá? Eu gosto de usar essa cola pano, porque essa cola pano, ela cola muito bem. Então, nós vamos colar essa parte aqui primeiro. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, nós vamos colar. Tem que prestar atenção, porque tem que ser bem na combinação, tá? Pra não acontecer de sair torto, porque senão aí vai ter que tirar na agulha. Na tesoura, aliás. Então, eu vou colar bem certinho. Que acaba tendo... Olha pra vocês verem. Então, agora, gente, eu vou colar essa parte aqui, ó. Aqui em cima. Por isso que eu pedi que seja um pouquinho maior. Por quê? Porque pra poder colar aqui em cima. Vocês vejam o tanto que ficou maior. Então, eu vou colar esse aqui. E este aqui. Aí, eles vão ficar assim. Tá certo? Então, vamos passar cola. Pra gente tá colando. Pra ficar bem certinho. Então, gente, depois de coladinho. Olha pra vocês verem. Eu vou colar os botões. Olha, os botões são da sua preferência. Eu tentei colocar um botão mais parecido com a camisa. Eu acabei, né? Eu tinha botões só branco. Eu quis pintar eles de vermelho. Eu pintei de esmalte. Então, o quê? Vamos colar eles. Pra já ficar prontinho, né? Colocar um aqui. Outro aqui. Então, gente. Enquanto vai secando, vamos partir para as tiras do EVA preto. Então, as tiras do EVA preto, as tiras estão aqui. São duas. Nós vamos começar a colar elas assim, ó. Na pontinha. Fora a fora. Aqui vai sobrar. Que aí, vamos estar fazendo uma emenda. E vai ficar todo assim. Certo? E a sobra aqui. Chegando aqui, a gente corta. Ok? Então, deixa eu arredar isso um pouquinho pra cá. Pra gente estar trabalhando com o coração preto. O que vamos fazer? Então, vamos começar a colar. Vou usar a cola instantânea, tá, gente? Que é muito mais fácil pra colar. E ela cola rápido. Tá? Então, nós vamos já estar formando a caixinha. Então, vocês vão ter que cortar, colar bem... Bem, bem certinho, tá, gente? Em cima. Nas laterais aqui do coração, tá? Pra poder virar aquela caixinha linda. Então, é umas coisinhas que adquirem um pouco de paciência, né? Mas quem gosta de mexer com artesanato, sempre tem um pouquinho de paciência, certo? Que eu já iniciei, porque eu acho que sempre o início, pra começar a colar, ela é mais fácil. Então, eu vou começar a colar assim, tá, gente? Então, eu tô esperando secar mais um pouquinho, tá? Porque, pra ficar mais fácil. Então, gente, terminando de colar desse lado aqui, ó. Veja. Sobrou esta parte, então, nós vamos cortar ela. Pra gente tá começando a colar esse outro lado, tá? Porque são duas tiras. Então, você vai cortar essa parte que sobrou. Agora, nós vamos começar a cortar, a colar essa outra parte, tá, gente? Nessa aqui, você terá que fazer uma emendazinha aqui, ó. Assim, ó. Não sei se vai dar pra você ver, ó. Essa parte aqui, vocês vão ter que emendar pra começar a circular, tá? Então, eu vou colar aqui, tá? Aí, gente, finalizando essa caixinha preta, falta só esse finalzinho aqui, ó, que é fácil, que é a emenda. A emenda é, você passa a cola na pontinha e vai colando. Então, gente, a gente finalizando esse coração, que é a parte de baixo, aí nós vamos fazer o coração branco. Nós vamos estar fazendo a mesma coisa com o coração branco que nós colamos o paletó, que é essa parte aqui, ó. Esse é o coração branco. Então, nós vamos começar a colar ele. Enquanto essa emenda aqui, ela seca, porque eu acho que ela tem que esperar um pouquinho, porque é uma parte mais delicada, que é essa emenda aqui, ó. Então, agora nós vamos estar fazendo essa parte de cima, que é a da tira menor, a tira menor, da largura menor, né, pro coração maior, que aí nós vamos estar colando assim, tá bom? Certo? Então, gente, enquanto a gente, nós vamos começar a colar, né, não se esqueça de dar seu like, tá, gente? Pra gente tá continuando a fazer esses vídeos, ensinando pra vocês essas coisas lindas. Dê seu like, se você gostou, tá, e inscreva no meu canal. Vamos ter bastante novidade, tá? E eu vou ficar sempre aguardando, você vai sempre receber notificações, tá ok? Dessas coisas lindas que a gente faz. Vamos fazer agora dessa parte aqui, fora a fora, viu, gente, ó. Então, vai colando aqui, então, acabou colando aqui, então, vou colando até, ok? Pessoal, finalizando este lado do coração, veja como que tá ficando lindo, né? Agora, nós vamos cortar aqui e vamos prosseguir com o outro, porque eu acho esse aqui um pouco mais complicado pra poder colar, né? Então, aí nós vamos tá começando tudo desse lado novamente. Nós vamos tá fazendo a pequena emenda aqui, ó, que é só passar a cola aqui e grudar aqui. E o resto vai colando, ó, ok? Então, vamos continuar. Então, gente, terminando de colar as laterais aqui, né? Esperando colar, agora, vou esperar essa partezinha tá colando certinho pra me cortar, porque eu tenho medo de soltar depois. Veja, soltou. Vamos ver. Agora, nós vamos tá, é, nós vamos fazer o, o lacinho, gente. O lacinho é muito simples. O que vamos fazer? Esses 26 centímetros de fita de cetim, tá? O que que nós vamos fazer? Vamos dobrar ela ao meio, assim. Assim, viu? Vamos tá passando a agulha. Essa fita aqui é azul, mas o que eu vou fazer, o que está pronto é o vermelho, tá? Porque eu coloquei a gravatinha pra combinar com paletó vermelhinho. Como esse, azul com azul, preto com preto. Então, a minha já está pronta. Nós vamos tá colando aqui, ó. Olha, pra você ver que charme. E eu vou ensinar vocês a fazer com essa. Vocês vão pegar a agulha, vocês vão colocar em cima do outro, olha. Então, vamos tá, costurando assim, ó. Assim. Veja. Eu coloquei vermelho justamente pra vocês verem. Vocês vão franzir e vão passar assim. E vão dar um ponto aqui. Vocês vão reajustando, tá, gente? E uma partezinha, vocês vão dobrar. Tem que ser uma partezinha menor. Me não cortar. Assim. Menor. Vocês vão dobrar. Assim, ó. Veja, dobrar assim. E vamos tá colocando por cima. Pera aí, gente. Vou pegar essa partezinha aqui que já tá maior. Ó. Vão tá ultrapassando. Que essa fita aqui, geral, ela é um pouco mais grossa. Mas a fita de cetim. A minha fita de cetim, ela acabou. Aí, eu tô fazendo com esta pra ensinar pra vocês. Veja. Agora, eu vou dar um ponto aqui atrás. Vou dar um ponto aqui, pra ela ficar certinha. Assim que você dá um ponto, gente. É, aí vocês vão colocando ela no seu jeitinho. Pronto. Vocês vão reajustando ela. Olha, pra vocês verem. Ficou uma gravata. Veja. Vocês vão ter que ir arrumando ela, né, gente. Porque acaba ficando de uns detalhes, né. Pronto. Olha. Como que ela ficou. E nós vamos tá colando aqui em cima. Só que essa aqui, nós vamos... Era vermelha. Eu coloquei tudo combinando, justamente, pra ela ficar combinando. Ficou lindo, gente. Vamos colar. Ok? Enquanto isso, dá um joinha aí pra gente. Que eu vou amar. Então, gente. Agora, vamos colar o coração. Aqui, vocês podem estar usando cola quente. Ou a cola instantânea mesmo. Eu prefiro cola quente. Mas, vamos colocar essa aqui, que é mais rápida, né. Aí. Estamos finalizando o nosso... Nossa caixinha do dia dos pais. Tá, gente? Toda criança gosta de dar um presentinho ao papai. De repente, ela pode estar colocando dentro da caixinha uns bombonzinhos. Se o papai gosta de bombom. Pode estar colocando um sabonete. Você pode estar colocando essas coisinhas aqui, ó. Nossa caixinha ficou um sucesso, gente. Eu espero que as suas também estejam lindas como essas. Tá? E olha pra vocês verem. Vocês podem estar utilizando ela. Pode estar comprando também uma meia. Colocando aqui dentro uns presentinhos muito singelos. E vai ficar lindo, gente. Então, está aqui a nossa caixinha do dia dos pais. Eu espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha pra mim. Inscreva-se em meu canal. Que vai estar cheio de novidade. E eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigada. Fica com Deus. Tá? E não esqueça das notificações. Tá? E as medidas vai estar na descrição do vídeo. Tá? Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.